Salve aí galera, tudo beleza? Como vocês? Galera, eu vou mostrar a vocês como conseguir essa arma aqui, cara, muito insana. Legal é que tipo, ela dá socos e você consegue mesmo matar os caras com isso aqui na boa, quando você tá no meio da treta. Ela vai tá, a gente vai tá nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês e vambora lá conseguir essa arma. Cara, é muito maneira porque você nunca fica sem bala e ajuda pra caramba pra vocês. Às vezes eu prefiro usar ela do que uma arma normal. Vocês vão começar essa missão aqui que eu já mostrei a vocês como é que vocês fazem. Mostrei aqui a localização. Se vocês tiverem dúvida, peçam aí que eu coloco na descrição. Depois que vocês completarem aquelas histórias ocultas lá do outro lado, vocês vão ver aqui completar essas histórias ocultas que eu também já mostrei a vocês. Se vocês tiverem dúvida como é que vocês completam, peçam que eu coloco aí na descrição pra vocês também. Ou seja, são duas histórias ocultas que vocês têm obrigatoriamente que completar. Depois de vocês completarem essas duas histórias ocultas, vocês vão vir aqui num local que venda a arma e a partir daqui essa arma já vai tá disponível pra vocês. Vocês só vão vir aqui e vamos comprar a arma aqui dentro. De boa. Então é isso aí, galera. Aqui tá ela. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. Fui. Tchau.